Música O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, e o ministro Benedito Gonçalves foram aclamados ao assinar o termo de Sistema de Cotas para Negros no concurso público do STJ. Participaram da solenidade o diretor executivo da Educafro, Frei Davi Santos, e outros membros da instituição que luta pela igualdade racial. Frei Davi Santos disse que a destinação de 20% das vagas nos concursos públicos da corte para os negros representa um ganho para o país. Tenho certeza que este gesto do ministro Falcão e demais ministros dessa casa, assinando as cotas para negro, está em sintonia com o Brasil novo que queremos construir. E tenho certeza que vai contagiar todos os tribunais estaduais, vai contagiar todas as demais estruturas do judiciário brasileiro. Legenda Adriana Zanotto